Como vocês já sabem, o protótipo SN11 da Starship teve uma grande explosão que levou detritos a mais ou menos 9 quilômetros de distância do local de lançamento. Ficamos alguns dias sem saber o que havia causado a explosão, mas agora isso foi finalmente, oficialmente revelado. No momento da explosão, ninguém sabia qual teria sido a causa, nem a própria SpaceX. O que podíamos fazer era apenas especular sobre as possíveis causas que inclusive nós aqui falamos neste vídeo aqui do card, onde a gente resumiu como foram todas as fases desse voo e o que a gente pensava que teria sido a causa da explosão. No entanto, recentemente tivemos um pronunciamento do Elon Musk nos revelando o que aconteceu. Foi o seguinte, essa semana ele falou lá no Twitter sobre tudo o que aconteceu do voo. E é o seguinte, no Twitter ele acabou revelando aqui toda a fase de subida, transição para ficar deitado na horizontal junto com a descida de barrigada que a gente fica brincando. Tudo isso foi de boa, tá? E que a explosão foi causada por um pequeno vazamento de metano que causou um incêndio no motor 2 e fritou a parte de aviônica. Aviônica, você pode juntar aí a palavra avião com eletrônica. Beleza? É mais ou menos essa ideia bem resumida aqui, aviônicos. Isso tudo causou uma reignição difícil do motor Raptor e acabou forçando demais a turbobomba do motor. Isso acaba resultando em um aumento repentino de pressão, causando falhas estruturais e... bum! É isso, explode. Na verdade, podemos ficar relativamente felizes que o motivo tenha sido esse por ser um problema que pode ser resolvido rapidamente. Assim, evitando atrasos no projeto. Não se esqueça que eu tô na etapa 3 do dia Moon Crew para voar na Starship. Acontece que esses problemas que causaram a explosão do SN11 estão sendo corrigidos rapidamente no SN15 de diversas formas diferentes. A gente fala isso porque poderia ter sido um problema muito mais complexo, como, sei lá, no design dos motores e, se fosse algo desse tipo, certamente iria causar atraso em tudo. A SN15 já está quase pronta e, nela, todos os problemas dos protótipos anteriores foram resolvidos. Não temos muito acesso a estas informações, mas, segundo o Elon, esse protótipo traz diversas melhorias. Uma que a gente sabe é o disco de propulsão, que a gente já falou lá no outro vídeo, e a quantidade crescente do escudo térmico no protótipo. Mas é válido lembrar, neste vídeo, no dia de hoje que está sendo publicado, que a SpaceX ainda não tem autorização da FAA para o voo do SN15, embora a gente acredite que tenha alguma chance de voar ainda neste mês. Agora é o seguinte, olha só, presta atenção, talvez, beleza, talvez este voo ocorra em uma altitude maior, e isso vai ser bem legal. Vocês podem ter certeza que, a cada protótipo novo, temos mais chance de um pouso perfeito, e, quando isso ocorrer, será um marco histórico para a SpaceX e para a exploração espacial. Os vídeos diários do canal estão sendo patrocinados por uma campanha coletiva em que você pode fazer parte. O link vai aparecer aí na descrição e na tela. Quando puder, clique aí e seja um patrocinador do Café e Ciência.